Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essas unhas decoradas. Elas têm um jeitinho romântico, ao mesmo tempo bem colorido. Nessa unha aqui eu fiz vários coraçõezinhos coloridos e nessa daqui eu usei glitter furtacor. Eu adorei o resultado e espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, sugestões, comentários, fique à vontade pra conversar comigo. Vamos lá? Para as unhas rosas eu usei duas camadas do esmalte Rio Doce da Impala. E para a unha anelar eu usei duas camadas do esmalte Paz, também da Impala. Com o esmalte ainda molhado, na unha do dedo médio eu apliquei uma boa camada, uma camada bem generosa de glitter furtacor. Esse glitter é de papelaria, você pode usar a cor que você quiser. Depois é só dar umas batidinhas no dedo para retirar o excesso de glitter. E com a ajuda de um palitinho retirei os excessos das laterais. Para os coraçõezinhos coloridos da unha do dedo anelar eu usei o Rio Doce da Impala, Alto Astral da Moda, Black da Colorama, Pegando Onda da Vult, Husky da Risqué, Santa Gula da Risqué. Eu usei um boleador para fazer os coraçõezinhos e é só fazer uma letra V, ele já fica no formato certinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para finalizar, eu passei uma camada de extra brilho da Colorama. Ele vai ajudar esse esmalte a durar bem mais nas suas unhas. Só que ele precisa ser passado em unhas bem sequinhas, senão ele vai borrar todo o trabalho que você já fez. Agora é só tirar o excesso com o palitinho das laterais e em seguida com o algodão e acetona. E ela fica assim. Essa é uma unha bem fácil de fazer. Para você que está começando a decorar suas unhas agora, o boleador é uma boa opção. Porque ele não precisa que você tenha tanta destreza nas mãos como você precisaria no caso de um pincel. No pincel você precisa ter a mão muito, muito firme para o traço não sair tremido, não sair borrado. Então o boleador é um bom investimento para você que está começando agora. E dá para fazer coisas lindas, lindas nas unhas com o boleador. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aqui para mim para eu saber que você gostou do vídeo. Se inscreva no canal para você saber quando eu posto vídeo. Um super beijo e até a próxima.